No início a gente até começou a trabalhar com esse paradigma, levando para uma questão de grupo online, tá? Mas aí nós percebemos que essa questão do grupo mantém você dentro de uma insuficiência psicológica e também mantém o indivíduo dentro de um vício coletivo que a gente tem dado o nome de do mimimi bichoso, talvez você já ouviu nos áudios, a gente percebeu que a parada tem que ser a gente com a gente mesmo, né? Então a gente não tem essa questão de trabalhar em grupo, a gente troca aqui bastante, tá? Já passei seu contato aqui para a Deca, provavelmente ela já te deu até um oizinho aí, e nós estamos à tua disposição para trocar figurinha sem colar, né? Mas o mais importante nisso tudo é você ficar consigo mesmo e observar atentamente, profundamente, sensivelmente com cada célula do seu organismo, o conflito que estiver surgindo dentro do imaginal e do sensorial, tá? Isso é fundamental. Depois que você observou a coisa que passou a volúpia, se você quer trocar com alguém, isso é legal, né? Mas o grande lance é a gente ir quebrando essa estrutura da dependência psicológica, de entidades, de grupos, do colo do outro, do ombro do outro, do ouvido do outro. A gente precisa encontrar essa sala de reunião no nosso próprio sofá, conosco mesmo, e em todas as nossas atividades, né? E quanto a essa questão do emprego, veja bem, a sociedade nos condiciona, principalmente aqui na América, colonizada aí pelos portugueses, pelos espanhóis, cujo fundamento maior é o cristianismo, eles vêm com essa coisa aí do ganharás o suor, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Não interessa o que você vai fazer, tem que entrar grana, tem que se virar nos 30, tá? Você que vem dos anônimos, você vai ver que os princípios espirituais, eles terminam no 12º passo, que fala, tendo tido um despertar espiritual, procuramos transmitir essa mensagem ao fulano que ainda sofre. Bom, veja bem, todo esse princípio nosso e o próprio paradigma, é justamente da gente encontrar qual que é a nossa mensagem única e intransferível que dá o real sentido da nossa existência, que foi perdido desde aquela família disfuncional, de uma escola disfuncional, de um estado disfuncional, e de um viver disfuncional por não ter tido bases para saber se virar dentro de uma estrutura disfuncional, nós temos que resgatar a verdadeira recuperação e justamente isso, descobrir qual que é a mensagem única, intransferível e transpessoal que a gente possa passar. Aí a gente descobre o que é a nossa vocação, e a vocação traz a técnica pela qual você vai conseguir passar essa mensagem e com certeza ter garantida o custo da sua existência, que se você tiver maturidade realmente já vai ser muito simples, já vai estar dentro de um minimalismo, dentro de uma simplicidade voluntária muito grande. Hoje mesmo pela manhã um confrade nosso entrou em contato aqui, vem nos visitar agora à noite, e ele estava falando justamente isso. Para nós que temos uma alma outsider, não dá para ficar funcionando dentro de sistemas rotineiros, mecânicos, presos a pressões de mentes condicionadas, sem o mínimo a percepção dessa irrealidade que todos têm por realidade. Então essa aqui é uma jornada árdua e que realmente não dá para a gente querer mudar absolutamente nada do nosso viver presente com essa estrutura presente e nossa condicionada. Qualquer ação que a gente fizer agora, ela será condicionada e só vai transferir o palco, os personagens e as vestimentas. Então precisa ocorrer aí um despertar dessa lucidez amorosa, integrativa e criativa que traz sua mensagem, que revela a nossa vocação, que revela a nossa real participação na qualificação da consciência humana, produzindo uma qualidade diferente e benéfica para futuras gerações. Então tem que ter muita paciência, muita paciência. Se tem uma música que pode lhe ajudar muito nesse processo, toda vez que o negócio estiver ficando pesado, pega a música do Lenine, paciência. Ouve 500 vezes. É um mantra, porque é isso que precisa. Porque realmente a mente, o imaginal, que mede tudo, que compara tudo, que cria as exigências descabidas de nós e dos demais, ele vai te pedir por uma reação qualquer. É o famoso chute o pau da barraca. Tome atitudes inconscientes e inconsequentes. Depois vamos ver o que vai dar. Então ele está sempre empurrando a vida com a barriga. Não é esse o caso. No nosso caso, a gente vai ter que sentir, pela primeira vez, você se reportou ao fundo de poço que você teve, acho que em 2015. Aquele fundo de poço lá, você foi forçada a ele. Você foi de forma inconsciente para ele. Agora, com o paradigma na mão, você vai para esse mesmo fundo de poço, que nada mais é que as células cerebrais suas condicionadas. Vai, de forma consciente, entrar nesse fundo de poço, observando ele, sem colocar tensão na tensão que já lhe é original. É sentar com toda a forma de ansiedade que vai vir, identificar a ansiedade, sem se identificar com ela e sem acrescentar a ansiedade de sair da ansiedade. É desse jeitinho que nós vamos deixando de alimentar esse mecanismo e vamos conseguindo resgatar essa energia que era gasta nesse esforço sobre-humano para fugir disso, através de várias drogas legais e ilegais, aceita socialmente ou não aceita socialmente. Essa energia fica aí e a gente tem mais lucidez para observar as coisas e deixar ocorrer naturalmente a morte dessa estrutura. No 11º passo de Narcóticos Anônimos está escrito, teríamos que deixar que os pensamentos morressem de morte natural. E isso é muito difícil numa sociedade que, se tiver parado, já julga que você está doente. Ah, se está muito quieto, está fazendo coisa errada. A gente cresceu assim, né? O que você está fazendo, moleque? Ah, está muito quieto lá no quarto. Quer dizer, você cresce com esse condicionamento. Ah, vai ficar esperando cair do céu? É isso aí. Tem que cair algo do céu. O céu é essa estrutura sem esse eu condicionado. O céu sem eu. É isso aí. Estamos aqui à sua disposição, tá? Trocar as figurinhas sem colar. Mas o mais importante mesmo, não tome isso como uma dispensa. Tome isso como um convite ao desenvolvimento cada vez maior da sua autosuficiência psicológica. Porque sem saber o que é autosuficiência psicológica, você nunca vai saber o que é liberdade, felicidade, criação e o desapegar do amor transpessoal, tá bom? Daqui a pouco eu te mando alguns áudios, três takes de áudio sobre o manifesto da insuficiência psicológica. E aí depois eu te mando esse livrinho pra você ir dando uma olhada aí, tá bom? Um grande abraço pra você e um chute bem forte nas suas canelas aí pra ver se você pula alto e caia do tutano aí os condicionamentos seus, tá bom? Tudo de bom aí na sua caminhada. Tchau.